. . . . o que de lei mano o 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 E aí Chegou a hora, solta o som 2 e 2, 1, me chama aí Alô Alô Oi Que isso? Testando? Hein? Fala Ué Sua ódio tá mó baixo, vi O que? Fala aí Seu ódio tá baixo aqui no meu Mas não é seu Fala Ué Sua ódio tá mó baixo, vi Alô O que? Fala aí Alô Alô cara Fala aí alto aí na moral Rapidão Não posso fazer nada Vai ter uma salinha pra nós aí Tem sala não Ah é não tem não né Beleza Tô falando que não tem Mano O cara vai me chamar pra um 2x2 aqui agora Tá ligado Ele nem te chama não né Chegou a hora Calma não mano Se dissipar se eu ia lavar que eu te chamo Pô Entendi meu mano Calma não mano Se dissipar se eu ia lavar que eu te chamo Pô Chegou a hora Solta o som Esse novo panão que é muito ruim Calma não Calma não Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente não tem mais Obrigado. 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 Demora pra começar a tropa tá maluco. Ah não, mano, tá de sacanagem. Agora fui fabricar roupa. É impossível. Calma, não é bicho esperando de cara Calma, não é bicho? Calma, não é bicho? Calma, não é bicho? E aqui Ai, cara, como... Música... Vou adicionar um vídeo no outro Meu amigo Mescla Meu amigo Ai, tá maluco Que demora Meu Deus Aí, por Bacana Bacana Foi Tch 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 Se não bater, só peguei. Se não bater soco, me avisa que vou meter o pão neles. Que isso, tô em live, rapaz, não. O cara não vai vir não, porra. É o quê? O cara não vai vir não. Eita, pera internet ruim. Não, vai pra cá, pô. Ah, rei maria minha cabeça. Ah, rei maria. Deixa eu falar aqui. Vá. Buguei de novo, véia, não. Voltei, voltei, voltei. Mano, eu tinha bugado, véia, naquela hora. Desculpa aí a demora. Eita, pera, qual que eu jogo o meu kit? Deixa eu ver se eu tô com o gelo rápido. Tô. Nossa, véia, que capa lindo que eu der aquilo ali. Eita, pera, o maluco tá me tirando. Bora, cabeça de ovo. Cara, eu tô atirando nos outros, nem atirei x-o, mano. Eu também, às vezes eu sei matando se os cara continuar. Falei, cara. Claro, mano. Eita, eu voltei, voltei, voltei. Vamos aqui, 2x2 vezes. Cara, me pega a costa, nem 3x1 com o caramba. Puta de baibau. Ush. Que merda é essa, Vitor? Não troca sem 2x9. Ah, mas eu vou meter pau nesse Vitor. O rapaz, eu vou que eu tô em live, Rafa. Tu tá em live? Tô, mãe, tô em live. Aí, voltou. Eu não tô recebendo notificação de suas lives, não. Não, não recebe nem recebe. Ah, meu irmão. Já vem de bocão ali. É, agora esse cara que é ex-zoom? Peraí, não, não. Peraí, não. Espera, 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 espera. Chama até o outro ali. Espera. Nada, velho. Bora matar esse cara aqui. Peraí, bora matar ele primeiro. Não, deixa, deixa só eu. Deixa eu sair. O que é que a internet tá ruim? Meu amigo, algo é muito ruim. Cadê esse cara, velho? Pelo amor de Jesus. E? E? Não, troc, não, troc, não, troc, não, troc. Vê que, tuvante. Não, capala. Ah lá, o maluco tava de baobal mesmo. Ô, toma aqui, pega 40. Nada, já peguei baobal fixo, basta. Tá bom, então. Eu tô pegando baobal. Eu tô pegando baobal. Eu tô pegando baobal. Titei. Ei. Matou? Uhum. Você tem matado do baobal? Matei. Ei, errou. Nada, pô, o cara precisa também, ué. Lasta. Né, que eu falei pro cara agora que vale a baobal. Não, não, não. Só um que tava trolando, mas... Já é bate-soco agora. Agora o Vitor, eu não sei. Mas o de amarelo... É de boa. Ah, já tá x1? Beleza. Cadê o Alice? Alice, o 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 Alice. Alice, o Alice, o Alice, o Alice, o Alice, o Alice, o Alice. Ah, re-maria deu um capa nele ainda. Não pô, não finaliza não Qual é o outro? Sei lá, só pra já matar um, não matou outro não Ah tá, nossa, já matou Arrimaria Vou até dar o like Minim já é apelão, imagina de 12 e nova Mano, queria ter essa noção, ver o que tem E foi a hora de usar deserto, foi a hora de usar arma de rush Ai, meu Deus Deixa eu ver o Vitor, se ele vai estragar tudo Já tá ex-x1? Quem é o cara? Ah tá, eu vi Ah, já foi, já foi Eu tava vendo Fala um A pra você ver Fala um A Ah não, se trancou Nem eu, cara Ah não, eu fiz isso Vai, deixa salvar, deixa salvar Já foi Já foi Cadê o cara? Ah, eu vi Ah tá, achei Eu tô feira Hum, quase que tomo na cabeça Hum, tomei Tomei mesmo A lava, o maluco me finaliza Deixa eu salvar É, mas tá bom Tava sem coisa nem Eu vou jogar muito O que é isso Tem dinheiro aí? Quer o que? Comprar uma arma de roxo Valeu, valeu, valeu Nossa, velho, minha tela tá toda ruim A tela tá suja, velho Às vezes é fácil de subir capa Deixa eu x1 com o Victor Hugo aqui Eita, pera, o maluco meteu um soco em mim Ah, é pra cá, velho Isso, já vem a laçando, boa Isso Mano, cadê esse cara? Sapeira, velho, tanto de jeito que eu voltei A questão é, como é que eu fiz isso? Vem de bocão pra tu ver Ah, qual foi? Ah não, o maluco me bugou Cadê ele? Eita, pera Eita, pera Vem, o maluco meteu dois tirinhos aqui Só o peito, menino Cadê ele? Cadê ele? O maluco tá de baubau, velho E agora, eu tô de colete três Oi? Eita, de baubau? Tava E agora eu tô de colete três Doze nove agora O doze velho vai cantar Muita gente fala que doze velho é melhor que Que baubau Mas depende também, né, velho? Se o cara tiver de colete Sem colete Ai, Maria Essa daqui passou no satélite da NASA Hum, o maluco tá ruxando, ó Se liga, já sei que tá de baubau Veio ruxar, já sei que tá de baubau Nossa senhora Essa daqui tomou Posso morrer pra deixar tua mão? Quem era? Quem era que tá corrupando? Quem era que tava corrupando, hein? Hein, 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 hein Rela, 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 rela Tome aqui, tome aqui, tome aqui Rela, rela Rela, cabeça Não dá pra pegar? E aqui não dá, velho Vem, se eu vá, veem, se eu vá Não, já tá um pouco Vou pegar o braço Bota a cara com-me! Nossa velhete, toma na cabeça dele! Não deixou nóis? Nós também não dei! Eita pera, quinze por cento! Catou! Tem nada não! E olha lá velho, joguei meu negócio no chão! Meu novo futuro no chão! Eu nem toco isso, deixa eu ver! Espera aqui! Tchau! 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 Eu vou atuque, seguramente Eu vou atuque, eu vou atuque É outro. Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar, é sério. Deixa ele ganhar. Não tem como jogar assim não. Compartilhar aqui. Oi. Oi. Tá bom. Como é que salva a foto, velho? Aperta pra salvar e não vai? Nossa, velho, o maluco mandou alto. Tenho certeza que tá fartando. Aperta pra salvar e não vai? 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 Ai, calica. Ai, desculpa. Chegou a hora. Solta o som. Solta o som. Solta o som. Deixa o likezão atropelar. É isso. Deixa eu só fazer um negócio aqui, rapaziada. Obrigado. É isso. Chegou a hora. Solta o som. 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 Olha. A isso, acho que estou. Está crachando aqui, mano. Oxi, meu amigo. Ah, tá. Isso aqui é do... Chegou a hora. Solta o som. Ai, calica. Deixa eu ver se está aqui. Está crachando aqui. ZFF. Acho que não está, não. Ela é uma solta de boa, essa miséria. Ela é uma solta de boa. Ai, tropa. Deixa que blackzão. E sonja para fortalecer. Nossa, está para cima no Insta. Deixa eu copar essa bosta. Se impecari a selampa. Se impecari a selола. Sai pães prece. Se remedi. Se pusar o céuanta. Se limitó. Se limitou. E aí E aí É isso Chegou a hora Solta o som E aí E aí Isso é só Visão mano Toda a mãe já saiu e se fala da mãe Olha só Olha só Olha só Olha só Vamos lá. Ui, 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 calica. Caraca, tropa. Caraca, eu não aguento mais esse mapa, tá maluco? Porra, mano. Vai. Cadê esse cara? É o primeiro do que eu. Esse cara tá de perto. Ai, tropa. Já com essa redução aqui é muito ruim, mano. Eu acho que a gente cada é muito melhor. Eu acho que a gente cada é muito melhor. Eu vou precisar aqui, mano. O cara tá aqui, ele tá marcando esse cone. Eu vou jogar. Esse fresco tomou capa, viu? Eu vou correr pra trás daqui. Tá maluco. Engraçado que no treinamento, esse daqui só peste, cara. Comigo só peste, esse daqui de corenha 3, filho. Essas coisas, mano. Tá maluco. Coronha, as coisas todas. Não, né. Tá maluco. Eu vou pegar essa arma aqui. Eu vou pegar essa arma aqui. E aí. E aí. Esse pé tinha meio pai, mano. O que é isso? e aí e aí aqui e aí e aí e aí e aí olha isso e aí e aí e aí e aí eu fiquei falando que ele ia fazer mano foi nada e aí e aí e aí e aí e aí Deixa eu pegar aqui no chica não. ai corinha é 3 já vem já vem,já vem,já vem deixa eu ver se não tem nada ai,dange minha bacana ai meninas ai ajude ai meninas ai meninas você quer nãoVis ai meninas ai meninas 보�ão ai meninas Eu vou matar aquele cara lá no peito. Caraca, esse radar não mostra. Eu tô falando de onde? Tá bom. Esse cara pulou da onde? Meu Deus. Cara, esse cara veio da onde? Sacanagem, né? Eu vou tratar esse cara aqui, mano. O cara pulou igual um doido daqui, velho. Olha só que maluco, jogando. Eu ganhei um ponto. Ouv. Êêê... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Foi isso? Que sacanagem Eu não sei nem de onde os caras vêm, o cara pula na minha cabeça Eu não sei nem de onde os caras vêm Que desgraça isso Opa, tudo bem LG Fala ai meu mano De novo cara Ah meu deus Bacana Ah tá Obrigado É nóis, já tá deixando o like ai Apareceu ai Meu amigo, esse maluco tá bugando é desgraça Já vem, já vai O cães parece nem sabendo Que eu nem madrasse aqui já viu Um cara que tá Já até vi O meu juiz tá travando muito nesse mapa cara É só esse mapa que começa a dar lag Meu Deus É o dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Apenas 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 No Apenas Apenas Eu preciso jogar esse mapa, os cara caem em uma casa já, ele nem lutiu o jogo direito Ele vai ficar dentro de casa camperando Esse maluco Ele vai ficar camperando Ele tá lá, essa miséria Ele tá aqui agora? Bateu no rádio que ele já deu Maluco, cansei mano Ah, ainda tava de barbao ainda, mas eu não sei essa miséria Maluco Isso aqui é doente Ah, ainda fica dentro de casa essa miséria Tô vazando aqui, que isso? Tô vazando aqui, que isso? Obrigado. Não dá se eu caio com a Lahari. Vou completar também. Essa ruide também é levada para bugar. Eu não consigo deixar não. 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 Não, não. Não, não. Não. Eu vou pegar. Tá de sacanagem Pô, esses caras que tem Esse periquitinho aí, sei lá como é o nome Isso daí, gaivão, sei lá Os caras caem muito bem, mano Mas o cara vai ficar aqui, ó Deixar a porrada no soco aqui, ó Deitei um já, eu deitei, já deitei Já vem, já vem Meu Deus Que sense ruim de as cais Nossa senhora Só o suco Matei dois ainda Pô, velho, tô caindo no lugar E o meu lado travando Esse é o meu lado aí muito cocô, cara Meu Deus Eu vou voltar pro aquele meu outro lá Agora é o meu Ah Mandou cocô Boa gente Pô, velho, tô caindo no lugar Pô, velho, tô caindo no lugar Ufa, velho, tá caindo no lugar Eu vou voltar pro aquele meu Ah, eu vou cair pra morrer, mano. Se lasque nos pontos. Eu não tô morrendo, sem miséria. Papá ruim. Doce. Hum. Uff. Mas lá, eu não tô recomendando não, tropa. Viu, se malpar, vissi. Eu também tô do nada, vissi. Matroninho, toma matroninho. Oh, ah, par de telar, vissi. Oh, ah, par de telar. Uff. Oxe, meu pet não carregou não. Ah, meu Deus, meu pet não carregou. Muito bom também. Esse aqui é muito bugado, ele aumenta a senso de nada. E aí, meu pet não carregou, ele aumenta a senso de nada. Meu Deus, meu jogo bugou, meu Deus, eu fui de bocão pro cara, velho, ainda morri pra esses caras aí, olha isso. Ah, meu Deus. Cai pra platina 4, olha isso. Caraca, eu vim de bocão pro cara, o cara não me subiu de um cabo, o cara me deu três peito, três peito. Tá abertando ninguém Entra por vazar mas correto morrendo isso é isso aí